Você lembra da história de uma família que estava passando por dificuldades e depois de um grave acidente, onde a mãe e as suas filhas ficaram gravemente feridas? A gente mostrou essa reportagem aqui, pois é. Depois dessa matéria exibida aqui na TV Cametá, um grupo de professores fez uma nova casa para a Erielza, que é aluna, inclusive, lá da escola Júlia Passarinho. Acompanhe melhor na reportagem. Nossa equipe de reportagem volta aqui na rua Geobaldo Caldas, no bairro da Primavera, para... Eu vou voltar com ela. Nossa equipe de reportagem volta aqui na casa da dona Maria José, que a gente mostrou essa matéria há uns meses atrás, acompanhando a história da filha dela e das duas netas que sofreram um acidente e precisavam de ajuda. A gente volta aqui na rua Geobaldo Caldas, no bairro Primavera, para mostrar agora a situação delas. Depois da matéria exibida, um grupo de professores moveu uma corrente do bem, para fazer uma pequena casa para ela, um pequeno cômodo de 4x4, que é esse aqui, ó, que foi entregue hoje para elas. E a gente vai entrar aí e conversar também com os professores para acompanhar como foi essa iniciativa e também através da matéria que comoveu eles. Aqui do meu lado está o mestre de obras, que foi quem fez a casa. Ele doou todo o trabalho dele, sem cobrar um centavo. Nildo, quando o senhor soube dessa ação, da iniciativa, que o professor Fernando Félix lhe procurou, prontamente o senhor se propôs a ajudar. Quando o professor Fernando Félix nos procurou, nós somos grandes amigos, com mais alguns colegas de trabalho, ele me convidou para nós entrar nessa corrente do bem, como você bem mencionou. E nós mostramos com certeza disposição, porque queremos ajudar o nosso próximo. Com certeza, é como sempre menciono que a mais felicidade é dar do que receber, né? E entramos nesse trabalho. Hoje, graças a Deus, estou feliz, porque a casa da Daniel já está concluída e com certeza vai dar mais dignidade para ela. Fizemos o nosso melhor e com certeza vai trazer alegria para eles. Quanto tempo de trabalho? Olha, devido a alguns imprevistos, por causa de falta de material, muitas das vezes, nós gastamos quase um mês de trabalho. Mas esse trabalho era para ser feito em média em 12 dias. Já entregue, tudo pronto e pintada, né? Com certeza, nós temos, está pintada, está com energia elétrica, então com certeza já está pronta para morar. Perfeito, então muito obrigado, parabéns, Sejano, pela sua iniciativa. Olha, a casa está aqui, ó, de madeira, pintada, um cômodo bem bonito, telha, né? Tudo foi comprado, material tudo novo e a madeira também. Agora a gente vai entrar para conversar com o professor Fernando Félix, com o professor Clebson e também com a Eri Elza, que é a mãe da Kemeli também, que foi encaminhada para Belém em um estado muito grave de vida, mas que hoje está se recuperando, graças a Deus. Bom, já aqui dentro da casa que foi entregue para a Eri Elza, juntamente com as suas filhas, eu vou conversar com o professor Clebson também, que entrou nessa corrente do bem. foi um grupo de professores que se mobilizaram para hoje fazer este pequeno cômodo, que é pequeno, mas ao mesmo tempo para eles é grande e foi entregue de coração e que vai ajudar essa família, não é isso, professor? Sim, a gente acompanhou desde o início, através da matéria de vocês, aí o primeiro movimento na escola, eu conversei com meus colegas para a gente ajudar com cestas básicas, aí depois eu achei a necessidade de construir um espaço, aí o professor Fernando tomou a frente desse projeto e graças a Deus a gente está concluindo hoje essa etapa, eu creio que é uma felicidade para nós, é gratificante para nós ter ajudado uma pessoa que não é apenas uma aluna, agora é nossa amiga e é uma pessoa que realmente a gente vê que estava precisando e é gratificante ver o sorriso no rosto da filha, da família, a gente está feliz porque também a criança, ela já está caminhando. Então parabéns, professor, pela sua atitude, vou conversar com o professor Fernando Félix, porque ele também foi um dos cabeças e mentores deste projeto ser colocado em prática aqui da casa da Eri Elze. Professor, você contou também com uma equipe de profissionais que não mediram esforços para entrar nessa corrente do bem? Olha, eu quero agradecer nosso amigo Joranilson, que é da escola de Nora Tavares, que foi o arquiteto da obra, que deu a mão de obra, o professor Heráclito, que contribuiu muito também, nosso secretário Adriano e os professores que nós fizemos essa corrente, professor Clebson, professor Evaldo, professor Aldo e o professor Laércio. A Eri Elze é a nossa aluna, eu assisti a reportagem e senti no meu coração a necessidade de ajudar. A gente está muito feliz e agradecer a todos os colegas que ajudaram, porque realmente eu tenho certeza que a Eri Elze vai fazer um bom uso desse espaço, mas eu acabei de falar que ela tem um compromisso com a gente, que é ela terminar o ano letivo. Ela está no segundo, no Eja, segunda etapa lá no Júlia e eu quero ver ela formada para que ela consiga o trabalho. Também eu quero agradecer o Luiz da fisioterapia, o Luiz Cunha, que está fazendo a recuperação da Eri Elze, nós conseguimos lá para ele fazer uma parceria com o Luiz e ela já está com os movimentos do braço, o bebê também já está se deslocando. É isso. Deus, o cara lá de cima vai ajudar a gente e muito obrigado. A gente que agradece, professor, muito obrigado, parabéns pela sua iniciativa, Deus abençoe ao senhor, toda a sua equipe de profissionais, colegas de trabalho também, não só da escola Júlia Passarinho também, mas como a de Norá Tavares, que foram, que entraram nessa corrente do bem. Eu vou conversar com a Elze, vem cá, porque ela, da última vez que a gente veio aqui, a tua bebê ainda estava em cadeira de rodas, né? E agora a gente teve a surpresa de vê-la já caminhando e no teu coração. Qual o sentimento? Muita felicidade. Eu só tenho a agradecer a eles, porque muita gente vier aqui, tipo, falava que eu ia ajudar, mas nunca ajudaram, né? E eles foram os primeiros que ajudaram. Eu só tenho a agradecer a eles e primeiramente a Deus e depois a eles. Hoje você está recebendo já o cômodo da tua casa, que é o primeiro passo que você está dando para melhor a locomoção da tua filha, das tuas filhas, na verdade, e já vai trazer as tuas coisas para cá. Já, hoje eu vou fazer a mudança para cá. O que é que você vai trazer para cá? Você tem bem coisas que eu... É, tudo que eu tenho eu ia trazer. Tipo, mais tarde, quando meu cunhado chegar, eu vou falar para ele fazer a mudança para mim. Agora, o teu compromisso com o professor que ele falou aí? É terminar o meu estudo, ensino médio. Vai lutar para isso? Vou sim, se Deus quiser. A mãe dela, a dona Maria José, ela está para o interior, né? Ela não pôde participar aqui com a gente, mas fala para a gente como é que está o tratamento agora teu também e da tua filha, que de vez em quando vocês têm que ir para Belém. Eu já encerrei meu tratamento lá em Belém, né? Mas ela, ela faz tratamento para lá. Aí, esse mês de fevereiro a gente foi. E ela já está agora caminhando e eu já estou muito feliz que ela já está andando, porque quando vocês vieram aqui, ela ainda nem andava ainda. Ela está falando, Norma? Já, ela já está falando. Mas já ando, ela vai embora para ir para cada vizinha para frente já. Só tenho a agradecer. Muito bem, a Camille, que você está vendo aí nas imagens do Kennedy, né? É uma menina já bastante ativa. A última vez que a gente veio aqui, ela estava muito triste, conversa. Antes ela não conversava, né? Agora ela já conversa. Não, ela não falava. Agora ela já fala. Muito bem, então parabéns. Deus abençoe você e a sua família. A gente está aí também para que vocês precisarem. Parabéns, professor Fernando Félix e professor Clebson, a todos os professores e profissionais de educação envolvidos nesse projeto. Deus abençoe a todos vocês. E agora ela vai fazer a mudança dos pertences dela aqui para dentro da casa. Olha, gente, o que foi isso? Que gesto maravilhoso, abençoado que foi isso? Que coisa linda de se ver, que a gente parabeniza. Tem pessoas que, quando fazem o bem, dizem Ah, Josi, eu não quero nem que fale o meu nome. Gente, mas é muito importante. Por que a nossa equipe foi até lá mostrar essa iniciativa maravilhosa e abençoada? Porque a corrente do bem, ela precisa ser mostrada cada vez mais para servir de exemplo. É muito bom a gente ver pessoas fazendo o bem sem esperar nada em troca, apenas para ajudar o próximo. Por isso eu quero parabenizar de modo geral todos os envolvidos por essa entrega, em especial aos professores Félix e também ao professor Clebson, por essa iniciativa, junto com outros educadores. Olha que coisa linda. Que Deus abençoe vocês imensamente. Abençoe o seu Jura Nilson, que é mestre de obras e fez esse trabalho voluntário, doou o seu serviço, né? E eu, Jura Nilson, né? Jura Nildo, seu Jura Nildo. Eu gostaria muito de falar também, para você que nos acompanha, saiba que dá para fazer a diferença na vida das pessoas. Dá para fazer o bem sem olhar para quem. Está aí um belo exemplo de ajuda ao próximo. Quero mandar um abraço também à Dona Maria José, que é mãe da Erielza e as suas netas que nos acompanham, né? Lá no bairro Primavera, que Deus abençoe imensamente a vida de vocês aí, tá bom? Tchau, tchau.